Música Nós temos uma conjugação de fatores muito forte. Primeiro, estamos outra vez com ondas de calor, com imenso vento e seguidamente também temos uma umidade muito baixa. Quer dizer, todo o tempo está muito seco, muito calor e muito vento. As pessoas não têm cuidado, continuam a queimar quando não deveriam queimar, completamente negligentes e isso faz com que tenhamos mais incêndios. Por isso temos a ignição, temos a propagação através do vento e depois apesar dos bombeiros até estarem a fazer um trabalho bastante bom em termos de primeira intervenção, a verdade é que são poucos incêndios que depois deflagram e ficam muito grandes, mas vamos ter alguns que eles não conseguem combater. Quer dizer, eles fogem ao controle e depois temos áreas ardidas, como temos visto agora nestes últimos dias, que são bastante elevadas. Música Quase todos eles são feitos por mão humana. Noutros países há outras formas de ignição, mas aqui basicamente seriam as trovoadas secas, que não temos tido muitas ultimamente, e depois é tudo o que seja a mão humana. Podem ser descuidos, podem ser acidentes, como por exemplo as máquinas que são de combustão interna que depois têm faúhas, podem ser os comboios que passam, por exemplo agora ouvi na rádio que a GNR esteve a fazer uma data de autos, levantou uma data de autos e um deles é mesmo para a REFER porque não fez a limpeza das bermas, das linhas de comboio, o que faz com que qualquer faúha possa provocar um incêndio. Música Se falarmos de ignição, que é a primeira parte que a floresta não arde sozinha, nós por exemplo temos tido várias campanhas de sensibilização. Sensibilização quer com escolas, quer com o público em geral, quer com pastores, com agricultores, etc. A AFN, por isso a Autoridade Florestal Nacional, tem trabalhado bastante até nessa área. O que acontece é que neste momento a AFN está quase a ser desprovida de uma data das suas competências e de gente que trabalhava nestas áreas, o que torna complicado mesmo, por exemplo, em termos da gestão das áreas públicas porque hoje não têm pessoas e isso vai fazer com que seja mais complicado fazer a gestão e a limpeza e todo, não é tanto a limpeza, mas a verdadeira gestão da área florestal, que não é só o limpar, mas é preciso fazer desbastos, cortar, plantações, etc. Outras coisas que se têm feito bastante bem em Portugal, nós melhorámos muito a primeira intervenção, por isso os bombeiros estão muito melhores, mesmo os chapadores, a ir fazer a primeira intervenção para impedir que os incêndios se propaguem muito. Infelizmente em termos do papel, nós somos muito bons e das teorias, temos muitos planos, existem os planos municipais de defesa da floresta contra incêndio, existem as zonas de intervenção florestal, mas muitos deles continuam no papel, por isso não há depois na prática o trabalho direto no campo para trabalhar e fazer uma gestão de uma forma integrada para que se o fogo vier não aconteça com tanta força, não seja com tanta intensidade. Com as alterações climáticas, nós em princípio vamos ter verões mais quentes, mais secos, o que implica que provavelmente podemos ter maior época de incêndios, vai alargar mais a época de incêndios. Isto vai fazer com que as pessoas tenham que ter muito mais cuidado a alterar o fogo do que já tinham. E isto implica que provavelmente nós vamos ter que ser mais duros nas penas, porque em Portugal faz-se as coisas, o pessoal fez a sua queimada, não devia ter feito, levanta-se um alto, mas depois as coisas não prosseguem, provavelmente vamos ter que ser mais duros. Mas também vamos ter que trabalhar muito na coordenação dos bombeiros, nesta coisa de termos áreas muito grandes a arder com intensidades brutais, quer dizer, uma frente de fogo pode ir aos 2000 graus Celsius, quer dizer, não há bombeiro que se meta lá à frente e acho muito bem, quer dizer, ninguém consegue apagar uma coisa dessas. Mas temos que ter uma melhor coordenação, e o que neste momento fala-se muito é que está a voltar a haver descoordenação já quando os incêndios são de uma dimensão muito considerável. Quer dizer, a nossa floresta tem que ser olhada de uma forma diferente, com muito mais valor, com muito mais respeito e verdadeiramente com muito mais amor, com muito mais paixão das pessoas por ela. Porque sem ela, Portugal e a maior parte do mundo estaria meio perdido, só que seja.